Olá, hoje é domingo 22 de maio de 2022. Esse é mais um vídeo sobre filosofia da ciência que eu estou fazendo para acrescentar aos textos que eu passei para os meus alunos como um instrumento de auxílio à compreensão da matéria. Então, eu vou falar sobre filosofia da ciência, eu já falei anteriormente em outros vídeos sobre Popper, especificamente, agora eu vou falar sobre um panorama geral aqui, apenas brevemente, do da filosofia da ciência, especificamente eu vou ler o texto do Júlio Cabreira, que é um filósofo argentino acerca de argumentação e lógica que indiretamente, não tão indiretamente, mas tangenciam o problema da objetividade, da subjetividade. Bem, os destaques da filosofia no século XX, primeiramente temos o Popper, cujos principais argumentos são a indução, a objetividade, o método empírico e a falsificabilidade. Eu posso dizer de forma bem caricatural que o Popper faz uma análise em sentido negativo, podemos dizer assim, é como se ele sempre estivesse pensando de que maneira é possível negar uma determinada tese científica, uma determinada teoria, e essa possibilidade é que faz dela uma teoria. É claro, os problemas específicos da filosofia do Popper, a gente já discutiu, especificamente essa questão da indução, do método empírico, como é que isso se coaduna com uma lógica dedutiva, é bastante enigmático, se nós ficarmos apenas no primeiro capítulo. Precisaríamos, evidentemente, avançar talvez na leitura do texto principal, da obra principal, que é a lógica da pesquisa científica, do Popper, para entender essa aparente contradição. O Kuhn é o outro filósofo, Thomas Kuhn, e ele tem alguns outros aspectos importantes, o contexto de descoberta, em que uma descoberta científica é realizada, os aspectos sociológicos, os aspectos históricos, os paradigmas e as revoluções científicas. Então, essas seriam, a princípio, as duas teses mais importantes. O conceito principal do Popper é a falsificabilidade, essa perspectiva em sentido negativo de uma teoria, O conceito principal de Thomas Kuhn é o paradigma. Esse aqui seriam os dois principais, aqui alguns específicos, mas a questão da distinção entre a metafísica e a pesquisa científica, esse critério de demarcação é comum a ambos, ou seja, uma distinção entre o que é algo que não pode ser provado cientificamente, que é uma mera especulação, uma mera crença, e algo que pode ser provado, algo que pode ser demonstrado com evidências lógicas e empíricas. Bom, eu vou passar então aqui para o texto do Cabreira. O título é A Irracionalidade de Mário Bung, uma arguição lógica. O Bung é também um filósofo argentino, que teve uma vasta tradição na filosofia da ciência. Esse autor admitia a falsificabilidade do Popper, mas ele avançava em uma outra direção, que era a verificabilidade. Talvez o critério mais importante do Popper seja a falsificabilidade. Talvez não, com certeza é, embora isso possa não ser uma coisa muito clara e evidente. Mas para o Bung é a verificabilidade, ou seja, num certo sentido ele se opõe ao Popper, porém ele admite a falsificabilidade do Popper. Aqui eu vou ler o texto do Cabreira, que vai especificamente abordar um assunto que o Bung propõe. Então vamos lá. Primeiro parágrafo aqui. Quem estuda a lógica sabe que existem pelo menos duas maneiras de rejeitar um argumento. 1. Encontrar algum defeito na passagem das premissas para a conclusão. 2. Rejeitar as premissas. Aceitando as premissas e raciocinando bem, devemos aceitar também as conclusões que se seguem delas. Mas sempre podemos não aceitar as premissas ou pontos de partida de um argumento. Isso é lógica elementar. Então rejeitamos um argumento basicamente por encontrar algum defeito na passagem das premissas para a conclusão ou rejeitar as premissas. Se eu digo, por exemplo, que todo homem voa e que Sócrates é homem, eu tenho por conclusão que Sócrates voa. Vejam, de duas premissas eu chego a uma conclusão que é correta. A passagem não tem nenhum defeito. Se todo homem voa e Sócrates é homem, logo ele voa. O que eu posso fazer é rejeitar as premissas. Ao rejeitar as premissas eu vou dizer, não, isso não é verdade. Nem todo homem voa. Na verdade, o homem naturalmente não voa. Aí você teria um defeito nas premissas. Aliás, uma rejeição às premissas, mas não um defeito na passagem das premissas para a conclusão. Vamos lá. Um outro exemplo seria a própria indução. Se eu digo, por exemplo, que todo... Não, se eu digo que um aluno é... Um aluno não presta atenção. Logo, todos os alunos são desatentos. Aqui eu tenho uma premissa verdadeira. É possível que um aluno não preste atenção. E uma passagem para a conclusão que é defeituosa, porque isso não significa que todo aluno é desatento. Talvez não o tempo todo. Então seria essa uma primeira observação. A lógica informal, que lida com os argumentos. A lógica é o estudo de argumentos. Um argumento é uma sequência de proposições enunciadas, na qual um dos enunciados é a conclusão, e os demais são premissas. As premissas de um argumento servem para aprovar ou fornecer evidências para a conclusão. Um argumento pode ter uma premissa, duas premissas, ou várias premissas para chegar a uma conclusão. Pode ter várias conclusões também. Mas essa seria a distinção básica. Vou passar, então, aqui e já voltar para o texto do Cabreira. Os filósofos, em geral, são largamente inconscientes de seus pontos de partida, do fato absolutamente banal de que, quando pensam, sempre o fazem desde algum lugar. São inconscientes de que os resultados obtidos, mesmo corretos e coerentes, são dependentes de pressupostos, premissas e pontos de partida, que sempre podem ser racionalmente rejeitados pela outra parte. Esse parágrafo, então, começa falando quase que o que nós poderíamos entender, aquilo que intitula um outro texto que cai no vestibular esse ano, que é o lugar de fala da filósofa Djamila Ribeiro. Não sei se dá para fazer essa equivalência, mas se aproxima um pouco. Vejam só, vou repetir. Os filósofos são inconscientes de seus pontos de partida. Ou seja, sempre que ele fala, às vezes ele não percebe que ele está falando de um certo lugar, de um certo ponto de partida. Vamos continuar aqui. Os filósofos tendem a considerar as suas conclusões sobre algum assunto como resultados absolutos, sem consciência de que esses resultados são legítimos apenas a partir de pressupostos que sempre podem ser contestados mediante razões. Uma afirmação que se considera absoluta, que não se vê a si mesma apenas como uma perspectiva entre outras, reivindica para si uma primazia que não pode ser racionalmente justificada. Parágrafo 3. Um proceder mais racional seria reconhecer que a própria postura, mesmo quando perfeitamente fundamentada em argumentos e mesmo raciocinando de maneira válida, é sempre apenas uma perspectiva, entre muitas outras, sobre o assunto em pauta. Assim, diante de uma afirmação qualquer, sempre temos que considerar o referente da afirmação, aquilo acerca do qual a afirmação fala, mas também o que chamo o aferente, ou seja, a fonte a partir da qual a afirmação é feita, com suas premissas e pressupostos. Esses pressupostos devem ser claramente formulados para que os outros arguidores possam ficar em condições de aceitá-los ou rejeitá-los, mesmo quando aceitem que desses pressupostos seguem-se as conclusões pretendidas. Então, essa primeira distinção que o Cabrera faz aqui é entre o referente, ou seja, aquela informação, aquilo sobre o que a informação fala, e o aferente seria a informação, aliás, a fonte dessa informação, com suas premissas, seus pressupostos, sua cultura, seu ponto de vista. Vamos para o parágrafo 4. Assim, por exemplo, quando Ortega e Gasset afirma que Debussy é um músico revolucionário, como ele declara no livro A Desumanização da Arte, essa afirmação fala tanto sobre Debussy como sobre Ortega e Gasset. Essa afirmação refere-se a Debussy desde a aferência de Ortega. Pode ser que a afirmação seja verdadeira, mas nunca o será em termos absolutos. O será desde a particular perspectiva adotada por Ortega, desde a sua concepção de música, de arte, de revolução, e seu particular conhecimento de Debussy. Considerar a afirmação de Ortega sobre Debussy como absolutamente verdadeira ou como absolutamente falsa não parece uma atitude racional. Mais racional, pareceria analisar, primeiro, se aceitamos ou não os pressupostos a partir dos quais Ortega faz a sua afirmação sobre Debussy. E, em segundo lugar, se desses pressupostos, uma vez aceitos, segue-se ou não a afirmação de que Debussy é um músico revolucionário. O referente, então, aqui seria Debussy. Aquilo de que se fala o aferente seria o Ortega, o filósofo, com o seu pensamento, com a sua opinião sobre o músico. Vamos para o parágrafo 5. Na sua incansável campanha contra o que ele chama de pseudo-filosofia, Mário Bung inclui persistentemente Heidegger e o existencialismo em geral em suas críticas. Afirma que o existencialismo é uma doutrina sombria e deprimente, que Heidegger escreve disparates, faz afirmações vazias de sentidos que foram utilizadas pelo nazismo e que nunca fez uma filosofia genuína. Numa entrevista muito conhecida, Bung chama Heidegger de esquizofrênico e patife. Parágrafo 6. Aqui a fala do Bung. Por exemplo, Heidegger tem um livro sobre o ser e o tempo. E o que ele diz sobre o ser? O ser é ele mesmo. O que isso significa? Nada. Mas as pessoas não entendem e pensam que deve ser algo muito profundo. As frases de Heidegger são próprias de um esquizofrênico. Ele era um patife que se aproveitou da tradição acadêmica alemã segundo a qual o incompreensível é profundo e, consequentemente, adotou o irracionalismo e atacou a ciência porque quanto mais estúpidas forem as pessoas, melhor será para controlá-las de cima. É por isso que Heidegger é o filósofo de Hitler, o seu protegido. Fecha aspas. Então essa foi aqui a fala do Bung diretamente sobre Heidegger. Numa entrevista recente, Bung coloca Heidegger, Heidegger e Sartre no que chama de charlatanismo acadêmico. Parágrafo 8. O que significa tudo isto? Significa que a afirmação Heidegger é um charlatão é verdadeira? Significa que ela é simplesmente falsa? Ambas as coisas seriam apressadas. O único que racionalmente podemos, por enquanto, inferir é que a afirmação Mário Bung considera Heidegger um charlatão é verdadeira. Para que a primeira afirmação Heidegger é um charlatão possa também ser considerada verdadeira, o autor da frase deveria ser capaz de expor as razões pelas quais faz essa afirmação, caso for interrogado. Se Mário Bung insiste em sua afirmação e não a justifica, não temos por que aceitá-la. Parágrafo 9. Quando Bung se refere a Heidegger e a filosofia da existência em geral, ele é habitualmente bastante sumário. Ele diz que a filosofia da existência é pseudo-filosofia, que é uma doutrina sombria que apenas serve para deprimir e destruir. Afirma que certos escritos de Heidegger são simplesmente disparates e que muitas de suas opiniões foram utilizadas pelo nazismo. Critica a sua concepção do humano como um ser paralisado diante do nada. E a ideia dos existencialistas de que a lógica e a ciência são desprezíveis, já que o que realmente interessa é a existência nua. Os escritos de Heidegger seriam, segundo Bung, uma mescla de afirmações sem sentido, jargões e falsificações, não constituindo uma filosofia, uma genuína filosofia. Não conheço nenhum texto onde Bung se debruce sobre um texto de Heidegger e o analise em pormenor. Se o leitor conhece um texto assim, peço que me indique a fonte. Estou sempre disposto a mudar minhas opiniões à luz de nova evidência. Bom, basicamente, aqui, por fim, o Cabrera está dizendo que o Bung não mostrou nenhuma análise detalhada de um texto do Heidegger para, de certa forma, embasar essa afirmação que ele fez tão drástica. Parágrafo 10. A essas afirmações sumárias sobre filosofia da existência, poder-se ir a responder de imediato o seguinte, A noção de pseudo-filosofia do Bung pressupõe uma noção anterior do que seja a filosofia. Mesmo que, aceitando a noção de filosofia de Bung, dela se enfira que Heidegger é um charlatão, não somos obrigados a aceitar a noção de filosofia de Bung. Podemos rejeitá-la mediante argumentos, mostrando, por exemplo, que é uma concepção cientificista demasiado estreita, que contém preconceitos ou limitações injustificadas, que deixa de fora muita reflexão sobre o mundo e sobre o humano. Se assim o fizermos, poderemos rejeitar, poderemos então rejeitar também a sua noção de pseudo-filosofia. De maneira análoga, para dizer que certa afirmação é um disparate, precisamos de um referencial do que seja ou não significativo, do que seja ou não absurdo, etc. E esses referenciais sempre podem ser postos na mesa e discutidos. Não há critérios de, abre aspas, significativo, fecha aspas, que sejam absolutos, universais e definitivos. Pensar que existem esses critérios não parece mostrar uma genuína atitude filosófica, atitude científica, experimental, plural e revisável do mundo e da filosofia. Parágrafo 11. No que se refere às outras críticas sumárias de Bung contra Heidegger, do fato de que uma filosofia seja sombria, depressiva ou destrutiva dos valores, aceitemos por amor ao argumento que tudo isso seja verdade, não se infere logicamente que ela seja uma filosofia falsa. Poderia ser sombria, depressiva, destrutiva e verdadeira. Para mostrar claramente que do caráter sombrio, depressivo e destrutivo de uma filosofia se infere logicamente a sua falsidade, muitos outros argumentos tradicionais deveriam ser agregados. Igualmente, do fato de que os nazistas tenham utilizado afirmações de Heidegger, não se infere que essas afirmações sejam falsas. Assim como do fato de militares se aproveitarem belicamente da dinamite, não se segue que o inventor da dinamite seja um criminoso. Pretender que esta passagem inferencial é válida pode ser falacioso. Do fato histórico incontestável que Heidegger simpatizou com o nazismo, não se segue logicamente a falsidade de sua concepção do humano, por exemplo. Parágrafo 12. Leitores atentos de Heidegger, mesmo que não especialmente admiradores de sua filosofia, como é meu caso, poderiam contestar, com base em muitos textos, que Heidegger afirme em algum lugar que o ser humano deva ficar paralisado diante do nada e de que a lógica e a ciência são completamente desprezíveis. Heidegger apresenta uma série de atitudes humanas diante do vazio da existência, uma noção de escolha de si mesmo que está muito longe de qualquer atitude de paralisia. Se um leitor descuidado dos textos de Heidegger poderia ficar com esta ideia simplória, só, perdão, só um leitor muito descuidado dos textos de Heidegger poderia ficar com esta ideia simplória. Heidegger tampouco nega que a lógica e a ciência tenham seus escopos perfeitamente legítimos de atuação. Por exemplo, no epílogo de O que é metafísica, Heidegger afirma explicitamente que a lógica simbólica é uma interpretação possível da essência do pensar, mas que não é a única. O pensar calculador não é negado, mas apenas situado entre outras possibilidades. Essas questões são complexas e se fizermos filosofia com paciência e seriedade, elas não podem despachar-se mediante leituras rápidas e frases sumárias. Parágrafo 13 Se Bung ou qualquer outro crítico diz que não vale a pena perder tempo analisando com cuidado textos de Heidegger porque é evidente para qualquer um que Heidegger é um charlatão, nós, seus interlocutores no diálogo, podemos sempre negar essa suposta evidência. Podemos declarar que, para nós, não é evidente que Heidegger seja um charlatão, que não nos convencem as frases rápidas e os juízos sumários porque precisamos de mais provas, de mais análises de textos, de mais considerações específicas e detalhadas. Um grau de exigências parecido aqui no filosofar com o modo de proceder científico. Pode até ser verdade que Heidegger seja um charlatão e pode ocorrer que efetivamente nos convençamos disso no final de uma argumentação, mas não podemos aceitar simplesmente essa afirmação como sendo evidentemente verdadeira sem quebrar elementares critérios racionais de argumentação e filosofia. Parágrafo 14. Voltando à reflexão inicial, cada vez que nos deparamos com uma afirmação do tipo Mário Bung declara que Heidegger é um charlatão, nós deveríamos ficar cientes de que essa afirmação fala tanto de Heidegger quanto de Mário Bung. Temos que considerar, logicamente, dois elementos e não apenas um, referente e aferente. Em geral, o autor do enunciado considera apenas a referência, o que o enunciado diz, o seu destino. Mas é fundamental perguntar-se também pela fonte da enunciação, desde qual lugar teórico e vital a afirmação está sendo enunciada, desde quais critérios, quais definições, quais concepções, se não, corremos o risco de identificar o enunciado. Mário Bung declara que Heidegger é um charlatão com o enunciado Heidegger é um charlatão, que são dois enunciados com diferentes condições de verdade. Mostrar que o primeiro enunciado é verdadeiro não serve para mostrar que o segundo enunciado é verdadeiro, nem vice-versa, é claro. Parágrafo 15. Em geral, X declara que Y não é um enunciado somente acerca de Y, ele diz algo também acerca de X. Acontece que, em geral, pela força de poderosos mecanismos psicológicos e talvez biológicos, X se autoapaga como fonte do enunciado e se considera o que ele enuncia como sendo simplesmente a verdade sobre X. Lançando mão de uma imagem, quando colocamos um líquido num recipiente, o líquido se acomoda à forma do recipiente. Nunca compramos apenas uísque, sempre compramos uma garrafa de uísque e o uísque adota a forma da sua garrafa. É o mesmo uísque, mas a sua recepção é diferente. Por analogia, podemos dizer que quando alguém faz uma declaração, o conteúdo do declarado se acomoda à forma de quem está fazendo a afirmação. Aqui utilizei essas imagens para mostrar a água se acomodando em diferentes formas. O conteúdo está aqui, mas ele vai estar de acordo com aquela forma. Então, dependendo de quem fala algo, isso tem um certo contexto, pode ter um certo valor, pode ter um certo peso, pode ser relativizado também, porque está de acordo com um certo ponto de vista. parágrafo 16. No caso particular, podemos dizer para alguém da formação, os valores, as crenças, a trajetória, as convicções, os conhecimentos, a sensibilidade de Mário Bung, os textos de Heidegger podem, ou talvez devam, aparecer como escritos por um charlatão. O líquido heideggeriano adota a forma do recipiente Bungiano. E realmente, quando nós colocamos os óculos de Bung, é quase impossível não ver Heidegger como um charlatão. O problema é que esse recipiente não é o único capaz de receptar Heidegger. O Heidegger contido nesse recipiente não é o único Heidegger possível, a única maneira possível de receber Heidegger, apesar da forte persuasão psicológica que leva o autor da declaração a pensar assim. O whisky heideggeriano pode ser acomodado nas mais diversas garrafas, e a garrafa Bungiana é apenas uma delas. Pretender que essa única garrafa nos dá a única e definitiva maneira de julgar o conteúdo não é uma postura racional. Parágrafo 17 Entretanto, isso não nos leva para um subjetivismo insondável do tipo Bung está sendo subjetivo ao julgar Heidegger, mas para perspectivas diversas capazes de mostrar diferentes aspectos perfeitamente objetivos de uma filosofia ou de um autor. O que essas perspectivas descobrem sobre algo ou sobre alguém, por exemplo, sobre Heidegger, não é subjetivo, é perfeitamente objetivo. só que não é único, pois o mundo pode ser objetivamente visto desde distintas perspectivas, a numerosas perspectivas a partir das quais pode ser vista a filosofia de alguém, e parece perfeitamente razoável pensar que, pelo menos desde uma dessas outras perspectivas, os escritos de Heidegger podem parecer como filosoficamente valiosos. Seria irracional declarar que Heidegger é um charlatão é uma conclusão que se deriva universalmente de toda e qualquer perspectiva, como um fato absolutamente objetivo e definitivo, isto é, às vezes pretendido mediante frases como qualquer pessoa razoável pensaria da mesma forma, ou ninguém que faça filosofia deixaria de ver isso, e semelhantes onde o autor da frase tenta angariar simpatizantes e defender a ideia de que a sua declaração é objetiva, absoluta e definitiva desde qualquer ponto de vista. Parágrafo 18. Um dos alvos de crítica de Bung tem sido sempre o relativismo em filosofia. Sempre poderíamos nos perguntar por que o relativismo seria mais falso ou mais nefasto ou mais perigoso que o dogmatismo. Porque a ideia de que a verdade pode ser atingida de muitas maneiras, por que ele está perguntando por que a ideia de que a verdade pode ser atingida de muitas maneiras seria mais perigosa que a ideia de que a verdade pode ser atingida de uma única maneira. Por que a multiplicidade seria mais perigosa que a unicidade? Por que declarar que há muitas verdades seria mais perigoso que declarar que existe apenas uma única verdade? Ambas as coisas podem ser perigosas. de fato os totalitarismos do século XX tanto de direita como de esquerda nunca foram relativistas ou céticos sempre foram fortemente dogmáticos fanaticamente convictos de uma verdade única e incontestável. Aqui uma imagem de Hitler passando em revista um grupo de estudantes e crianças que estavam convencidas do nazismo na época. Parágrafo 19 Mas deixando isso de lado e supondo que o relativismo represente um perigo a consideração de outras perspectivas além da própria não leva para um relativismo subjetivo ou para um ceticismo vulgar mas em todo caso para um relativismo objetivo ou um relativismo lógico que afirma simplesmente que nossas conclusões são sempre relativas às premissas que assumimos anteriormente e que pretender dizer nas conclusões mais do que havia nas premissas é uma falácia. Não sabemos como raciocinam os deuses mas seres finitos como os humanos só podem argumentar a partir de pressupostos e premissas. Parágrafo 20 dizer que o que se conclui depende das premissas de que se parte não é uma afirmação relativista é algo que os lógicos de todos os tempos vêm repetindo isto quer dizer algo muito importante que a perspectiva de Mario Bung sobre Heidegger ser um charlatão não é absolutamente falsa é algo que se pode legitimamente concluir aceitando os pressupostos a partir dos quais Bung e adeptos fazem tal declaração na medida em que não seja uma mera declaração emocional e se Bung tem argumentos para defender a sua postura o que ele declara sobre Heidegger não é falso pode ser racionalmente defensável isso significa que se aceitarmos todos os pressupostos de Bung a conclusão poderia ou talvez deveria ser que Heidegger é um charlatão mas a questão crucial é sempre a mesma ninguém é obrigado a aceitar os pressupostos de Bung sempre temos o direito pelo menos de uma genuína democracia intelectual de ter outra formação filosófica outra sensibilidade outras crenças outros valores outros interesses outra noção de filosofia etc segundo as quais Heidegger não é um charlatão mas um filósofo importante parágrafo 21 pretender que a conclusão de que Heidegger é um charlatão se deriva logicamente de toda e qualquer perspectiva que assumirmos de toda e qualquer premissa que aceitemos é uma postura irracional assumida apenas de maneira emocional e guiada pela raiva ou pelo desprezo ou talvez pela irritação de não entender a postura racional consistiria em afirmar a conclusão obtida Heidegger é um charlatão como resultado perfeitamente legítimo de apenas uma linha de argumentação possível entre outras numa maneira racional de filosofar numa sociedade aberta as diversas linhas de argumento se criticarão mutuamente sem descartar-se como absurdas ou incabíveis na medida em que cada linha tenha apresentado claramente seus pressupostos suas definições os tipos de secto lógico que irá aceitar dedutivo indutivo abdutivo associativo e etc e o resto de sua bagagem argumentativa quer dizer um determinado argumento ele vai ser válido a partir dessa explicitação de suas premissas de suas bases e claro essas bases tem de ter uma lógica uma lógica que pode ser como aqui diz o Cabreira dedutiva indutiva abdutiva ou associativa ou de outro modelo também que ele não menciona aqui ele não mencionou todos os modelos mas tem de ter uma lógica um argumento assim que possa de alguma maneira fazer essa passagem de uma premissa para uma conclusão como expliquei lá no começo parágrafo 22 toda vez que um texto filosófico nos irrita ou não o entendemos ou não nos parece relevante nos defrontamos com uma situação na qual existem pelo menos duas alternativas um o texto filosófico não tem valor dois o leitor não possui por um motivo ou outro as condições para captar o valor do texto não seria racional descartar a priori essa segunda alternativa a atitude mais sadia e razoável diante da situação de não conseguir ver o valor de um texto pareceria ser abre aspas isto escapa a meu entendimento não é um texto para mim não é o tipo de filosofia que eu prefiro ler fecha aspas ou algo do gênero não parece razoável declarar que um texto filosófico não tem nenhum valor apenas pelo fato de que eu não consiga captar seu valor ou me deixe indiferente ou me irrite o que vale para qualquer forma de filosofia uma aula um estilo de dar aula uma arte que também pode ter uma filosofia ou um texto propriamente dito não é um disparate tudo o que eu não consigo captar com minha formação minhas ferramentas intelectuais a minha cultura etc como certa vez Wittgenstein disse a Russell não penses que tudo o que você não entende é absurdo parágrafo 23 alguém poderia alegar e é bem possível que Bung alegue que esta atitude demasiado tolerante deixaria o caminho aberto para todo tipo de charlatães mistificadores mentirosos e desonestos quem assim se manifesta entende que ele assume uma espécie de cruzada em favor da racionalidade em filosofia já tendo perfeitamente definido a racionalidade e identificado seus transgressores eu concordo plenamente na defesa de um filosofar racional mas penso que em lugar de afirmações sumárias é mais racional desenvolver linhas de argumento cuidadosas e demoradas para tentar demonstrar que um escrito filosófico carece de valor ou é produto de charlatanice ou desonestidade dando oportunidade a outra parte de se defender e replicar certamente muitos leitores sérios de Heidegger é racional pensar que são todos desonestos podem perfeitamente apresentar contra-argumentos para mostrar que Heidegger é um filósofo que tem algo importante a dizer e os bungianos poderão replicar e assim seguindo parágrafo 24 não temos por que organizar cruzadas em favor de um modo específico de fazer filosofia como se tivéssemos recebido uma iluminação do bem absoluto pois o único que temos em filosofia pelo menos após a queda dos referenciais religiosos e metafísicos do passado são argumentos e contra-argumentos não podemos partir numa missão redentora já de antemão guiada por uma ideia absoluta e não argumentada e talvez muito limitada do que seja racional e do que seja charlatanice em filosofia parágrafo 25 se bung replicasse que concorda com tudo o que é aqui exposto e que quando ele faz declarações sobre Heidegger está implícito de maneira elíptica que ele apenas está apenas afirmando isso desde a sua própria perspectiva sem nenhum intuito de desqualificar Heidegger de maneira absoluta e definitiva então estamos de acordo e podemos beber uma cerveja juntos ou café ou o que quiserem parágrafo ainda é o 25 se bung reconhece que sua frase foi simplesmente um desabafo emocional sem justificativa racional que Heidegger simplesmente o irrita de uma maneira impossível de conter pois que seja podemos entender isto mesmo um filósofo que se caracterizou a vida toda pela defesa da racionalidade e da ciência contra meras atitudes emocionais mas se ele alegar que não se trata de nenhum simples desabafo emocional mas de um conteúdo que pode ser defendido por argumentos então ficamos esperando por esses argumentos parágrafo 26 não creio que construamos um mundo melhor rejeitando sumariamente de maneira emocional e sem argumentos tudo aquilo que não compreendemos ou não temos paciência para estudar se acharmos que uma ideia é perniciosa ou prejudicial a única maneira de combatê-la é argumentar contra ela com conhecimento de causa em lugar de descartá-la como obviamente falsa ou desonesta depois de ter lido algumas poucas frases e assumindo-se como uma espécie de guardião da racionalidade já vimos nesse texto que essa atitude tem muito pouco de irracional quando os embates não são argumentativos eles só podem basear-se na violência mesmo que essa seja cordial ou irônica pois rejeitar uma filosofia ou um filóso sem justificar a rejeição é sim um ato de violência intelectual que deverá ser denunciada também quando radgerianos e existencialistas se recusam a reconhecer a importância da lógica formal o método científico e a análise filosófica sem conhecer nada sobre o assunto esse é o texto do Cabreira completo essa afirmação final também poderia ser rebatida não há também como afirmar que os existencialistas sejam completos ignorantes do método científico não dá pra dizer que eles nada conhecem sobre isso eles conhecem e a partir do conhecimento que eles têm eles fazem a sua crítica então por enquanto é isso um abraço a todos espero que seja aproveitoso e aí e aí